Ele é o cara mais, assim, bambambã da área. Ele que faz a virada linguística na antropologia. Todas as áreas das ciências sociais, da área de humanas, da filosofia, de modo geral, passaram por um troço que se chama virada linguística, no século XX, que é quando todos eles começaram a buscar na linguagem e descobertas que os linguistas fizeram discussões mais de fundo para suas áreas. Você tem o Habermas como sociólogo e como jurista também, que é um cara, não sei se vocês já estudaram o Habermas, que é um cara muito fluente nas humanas, é um cara da teoria crítica. E você tem, enfim, tem vários autores que começam a olhar os problemas que a linguística está colocando, começar a pensar ciências sociais a partir daí. E o Gertz é o cara que traz essa discussão para a antropologia. Então, ele é bem interessante por isso. Oi, Brena, oi, João. Oi, professor. E aí, já comentei os trabalhos de vocês, tanto o da Perano quanto o do Balinowski. O da Perano eu esqueci de colocar o prazo, como eu tinha esquecido, aí eu coloquei até amanhã. Quem quiser mandar ainda, eu dou uma olhada. Sim, sim, eu vi lá os seus comentários. Inclusive, concordo. O da Perano lá, de como ela tinha montado o... A forma que ela ia trabalhar, né? Os termos. Lembra muito Rocha, né? Lembra. Lembra mesmo. Eu achei legal quando eu vi, eu falei, olha, não sei se ela foi de propósito, se é uma coisa que os antropólogos... E eles mesmo problematizam isso. Eles mesmo falam que, olha, eu estou fazendo uma reconstrução evolutiva aqui, mas eu sei que o evolucionismo... Eles criticam o evolucionismo e eles próprios fazem um evolucionismo quando eles estão apresentando os dilemas e tal. Mas eles falam, eu sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Eles problematizam tanto, que até a problemática de problematizar é questionar. Os antropólogos são muito meta. Eles são super meta, meta. O tempo todo está fazendo meta porque eles estão ao mesmo tempo falando da disciplina e tal. Aí é o que eles chamam desse caminho entre a teoria e a prática que eles fazem o tempo todo. Isso tem a ver com a virada linguística que a gente vai ver hoje do Gates, que a linguagem, a língua, né? Ela tem algumas características que diferenciam ela de outras formas de comunicação. Uma dessas características é a metalinguagem, a possibilidade de você falar sobre linguagem com linguagem. Discutir a linguagem e a partir da linguagem. Usar a linguagem para discutir a linguagem. Show! Eu botei um videozinho legal para vocês lá no Classroom. Dez minutos. Talvez até a gente assista um pedaço aqui. Agora? É, parece que juntos são dez minutos. Mas eu deixei para vocês lá. E para a gente ver um pouquinho o que é isso que o Gates está pegando. E é muito louco. Eu não tinha sacado isso ainda. Relendo o Gates agora, porque eu me toquei. Como ele vai beber, ele vai buscar a inspiração dele no Weber. E o Weber é um cara que escreveu antes da virada linguística. Por isso que o Weber é sensacional. O maior sociólogo, o maior cientista social que, assim, referência para tudo. O que a gente tem hoje é o Weber. É impressionante. Porque ele sacou algumas coisas intuitivamente que ainda não estavam elaboradas em termos da linguagem. Então, basicamente, ele foi um pioneiro na forma de fazer. É, totalmente. Ele saca um monte de coisa que a gente só vai entender depois. O que é o estudo do Weber sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo? Se não uma espécie de antropologia do capitalismo. De certa maneira. De certa forma, a antropologia está infiltrada em todas as matérias que a gente estuda. É, com certeza. É que eu sou mais cientista político, tá? Eu sou mais institucionalista. Eu sou mais... Os antropólogos não estão muito bem com cientistas políticos, não. Mas eu sei como é que eles... Eu entendo eles. Eu sei como é que é a lógica. É que eu acho muito a linha movedice essa conversa da antropologia, sabe? E na ciência política, não. No institucionalismo, a gente tem coisas mais sólidas e duras. A gente está preocupado com causa e efeito, com explicação, com por que as coisas acontecem de um jeito e não de outro. Com teoria, hipótese e tal. A coisa mais científica mesmo, do ponto de vista das ciências duras. Emulando as ciências duras. Os antropólogos é peixe isso daí. Eles acham isso daí do papo furado. Mas tem uma rivalidade grande. Mas não dá para usar... É impressionante como as disciplinas caminharam de maneira diferente. Cada mão foi para um lado. É impossível você usar o conhecimento que a gente produz na ciência política hard para desmerecer os antropólogos. E vice-versa. Os antropólogos não conseguem usar a episteme deles para julgar as assertivas dos cientistas políticos. Não tem como. As áreas não se comunicam mais. Elas trabalham os mesmos problemas, os mesmos temas, os mesmos objetos, mas elas não se comunicam. Elas se comunicam muito pouco hoje em dia. A não ser... Fala. Espera aí. Pronto. A não ser... Como eu falei, em alguns pontos, tem alguns autores que conseguem fazer essa junção, mas é muito difícil. A galera que estuda clientelismo, por exemplo, tem um pé na antropologia e um pé na ciência política. Às vezes, conseguem misturar um pouquinho as duas coisas. Alguns autores, como o Alberto, que é um cara que estuda eleições, no livro dele, que você talvez tenha visto por aí, Por que Lula, A Cabeça do Brasileiro, tem alguns livros nesse sentido. Ele consegue um pouquinho, trazer um pouco da antropologia para a ciência política. Quando ele vai discutir, por exemplo, o racismo, ele vai fazer pesquisa de opinião para detectar se o brasileiro é racista ou não. Ele precisa entender qual é o sentido do racismo na sociedade brasileira. Ele não pode pegar os autores americanos que discutem o tema e aplicar os modelos da ciência política sobre o tema aqui para o Brasil nas pesquisas de opinião dele. Ele precisa entender o sentido do racismo no povo brasileiro. Questões como hierarquia, que são super bem trabalhadas. A gente vai ver um pouco mais para frente, eu acho, quando a gente vê o livro do Sérgio Buarque, para ver esse tipo de tema. e a coisa cultural da hierarquia no Brasil, para fazer o modelo de pesquisa de opinião dele, ele precisa entender essas coisas para criar os tipos ideais e as perguntas que ele vai fazer para o brasileiro no campo. Quando ele vai chegar com um entrevistado e perguntar certas coisas para detectar certos fenômenos. Ela tinha que usar o racismo, ela tinha que usar essa coisa da sociedade brasileira ser hierarquizada, que o brasileiro tem. Muita gente no Brasil pensa de forma hierárquica a sociedade. é quem manda, quem obedece, ou você sabe com quem você está falando. Não tem um republicanismo, que a lei é igual para todos. Não é isso. O que importa é quem está mandando e quem tem que obedecer. A lei não está acima das pessoas que mandam, não. E aí você só capta essas discussões, uma melhor antropologia. Mas é um problema de estar migrando de uma coisa para a outra. E tem gente da ciência política que se diz cientista político e são cientistas políticos, mas eles não fazem ciência política nesses termos. Eles estão discutindo outras coisas. Por exemplo, o pessoal que está estudando segurança pública. Acho que a gente vai olhar um texto sobre esse assunto, sem ser na próxima aula, na outra, sobre a questão do Rio de Janeiro, inclusive. Porque é muito interessante, tem tudo a ver com o Guiertz, a análise desse texto que eu li. Eles estão analisando política de segurança pública, então são cientistas políticos nesse sentido. mas o que ele está vendo é como que aparece o debate entre os atores, como é que a mídia mostra, como é que são esses discursos que legitimam certas práticas policiais. Então, ele não está olhando como se ele faria um cientista político, como é que foi feita a política de segurança pública, como é que ela foi aplicada, quais são as determinantes partidárias, implementação da política, através de formulação da política, esse tipo de coisa que a ciência política hard olharia. Não, ele está olhando os discursos que legitimam e não sei o quê, aí é bem antropologia, e uma ciência política à la Foucault, à la os Foucaultianos, a galera mais com esse pé, que podem ser compreendidos como cientistas políticos no sentido que eles estão olhando o mesmo objeto, estão olhando a instituição e as relações de poder, mas não estão no mesmo registro epistêmico da galera que está estudando, sei lá, partidos políticos, políticas públicas, nesse sentido mais estreito, instituições, no sentido assim, como foram criadas as instituições, por que elas existem, qual o efeito delas das políticas públicas, isso aí é uma discussão dos cientistas políticos hard. E essa galera mais focotiana é outro papo. Vamos começar, já temos 12 e 15. Pois é, de novo, comparando os textos, é engraçado a gente comparar o texto do Kiercz com o Malinovski também. Ele fala do Malinovski várias vezes no texto, aliás. O Malinovski não tem teoria, não sei se vocês repararam no texto dele. Aquele primeiro capítulo é um capítulo metodológico, tem um pouquinho de teoria, mas é muito pouco. É um capítulo mais metodológico e é uma metodologia desconectada da teoria. E o capítulo da festa é a pesquisa de campo. Então, você tem teoria ali, mas é uma teoria que não está explícita. E no caso do Gates, não, esse primeiro capítulo que a gente viu é teoria, é só teoria. E o próximo capítulo que a gente vai ver semana passada, eu decidi separar de propósito, não fiz que nem o Malinovski, eu juntei as duas coisas, porque são densos e porque, desse ponto de vista também, tem teoria num, que a gente precisa trabalhar ela em si mesmo, depois a gente vai olhar o estudo de caso do Gates, que é a briga de galos em Bali. que ele vai ver a galera que está fazendo briga de galos e tal, que é aquela coisa que a gente fazia no Brasil antigamente também, que é super escroto, botar os galos para brigar. E é o que isso significa para a sociedade balinesa e tal. É bem legal, o Gates é muito bom e eu acho ele didático, ele está pegando coisas bem difíceis de explicar e eu acho que ele explica bem. vamos começar com o texto ou, deixa eu ver como eu começo, porque tem um vídeo também da, eu falei para vocês que eu botei sobre linguística, para vocês entenderem algumas coisas da linguística que são importantes para entender por que a antropologia está fazendo isso. Vamos começar pela coisa da linguística, mas antes disso, eu já comparei ele com o Malinovski, Ah, antes disso, deixa eu explicar de maneira mais explícita qual é a diferença do Gates para o Malinovski e para os caras que o Gates meio que critica no texto deles, que são os funcionalistas, os estruturalistas, a gente não viu os estruturalistas, mas os funcionalistas vocês já tiveram algum contato em outras disciplinas, né? A ideia dos funcionalistas é basicamente explicar os fenômenos a partir da sua função. E isso gera uma função social, isso gera um problema porque você está embutindo na sua explicação você está explicando as consequências, as causas pelas consequências. Você olha o resultado de uma determinada interação social e você vai explicar por que aquela interação aconteceu em função desses resultados, como se as pessoas tivessem aquele resultado em mente quando fizeram a interação social, quando produziram as causas. E o ser humano não age assim, tá? O ser humano age de maneira racional, olhando para os demais atores, mas o resultado da ação social é o resultado da soma dessas ações individuais e não existe um grande um grande deus por trás que coordena tudo por um sentido. Então, você não pode explicar as causas pelas consequências. Isso é falacioso. Mas eu não quero entrar muito nessa discussão sobre o funcionalismo. Vou falar logo do Gates. E o que o Gates vai fazer, por exemplo, quando ele vai de certa maneira criticar o Marinovski, porque o Marinovski faz isso, eu vou mostrar para vocês como, ele vai mostrar que não dá para você explicar a cultura a partir da sua consequência social. Quando o Marinovski vai olhar para a festa, para a festa já, para o Kula, tem uma função social ali. Por que chamou a atenção para ele o Kula? O que o Kula diz? Tudo isso parte da ideia de que as trocas e a economia são essenciais e que a cultura vem a rebolque da economia. Toda a sociedade troca, toda a sociedade faz trocas, e aí você vai olhar o Kula a partir desse olhar. Por isso que eu até fiz uma pergunta capriciosa para vocês, pedindo para vocês compararem com o capitalismo. Os antropólogos, antes do Gates, faziam muito isso. Eles tentavam explicar uma cultura a partir de funções sociais. Eles partiam da cabeça deles de maneira intuitiva, que é um olhar também de certa forma etnocêntrico, porque você está usando categorias formuladas no Ocidente, capitalismo, enfim. E aí você vai olhar para o povo nativo, como é que aquelas mesmas coisas acontecem no povo nativo, segundo a lógica deles, sem fazer o etnocentrismo de dizer que é um estágio evolutivo, mas por trás está uma preconce... está uma preconcepção de que toda a sociedade vai fazer aquilo de alguma maneira. E você explica a cultura deles a partir da função social que já existe. No caso, seriam as trocas no Malianópolis, o comércio, enfim, você tem que olhar para o comércio. Tem uma intuição muito importante que o Clifford vai desenvolver de maneira mais clara, que é, em relação à linguagem, toda ação social envolve os outros. A ação é individual, mas ela se dirige ao coletivo. e a troca, o comércio, é essencialmente isso, você tem que pensar no valor das coisas e para você pensar no valor das coisas você tem que pensar nos outros. Qual o valor que os outros dão àquela coisa? Por isso que até no Malianópolis que tem aquela discussão engraçada sobre as pessoas ficam numa briga social de quem que deu o presente melhor. Ah, fulano me deu um presente vagabundo ano passado, eu vou dar um presente muito foda para ele. E aí fica essa briguinha social na coisa da troca do presente, qual o presente que vale mais. O valor é uma coisa determinada socialmente, coletivamente. Apesar de que o ato de dar o presente é um ato individual. E na linguagem isso é muito explícito, porque o sentido na linguagem é sempre um sentido intersubjetivo, é sempre um sentido social. Não existe nada na realidade que me diz que uma palavra tem um sentido, tem aquela coisa como referência. Na linguagem existe o que se chama de... Vamos olhar o vídeo da linguagem, aí a gente volta para o figura lá. Está em inglês, mas acho que tem legenda em português. Espera aí. Deixa eu pular o comercial aqui logo. Deixa eu botar a legenda em português. Ih, não tem, só tem inglês. Vocês apanham muito, senão eu não passo o vídeo dela, vocês apanham muito para o inglês, não? Se alguém tiver dificuldade com o inglês, pode me falar que eu nem passo, aí a gente deixa para os outros verem depois. Ou vocês todos têm muita facilidade com o inglês já. E aí? Olha, eu sou. Não sei se todo mundo tem, mas ainda tenho uma dificuldade, então... Então, deixa para vocês verem sozinhos. Tem legenda em inglês e tal. Deixa vocês verem sozinhos em casa. Deixa eu tentar explicar de modo geral, porque eu não sou linguista. Então, eles fazem de uma maneira muito mais cuidadosa. Mas o que a linguagem, os linguistas perceberam da metade do século XX, principalmente com Piaget, com alguns outros... Isso tudo vai virar o construtivismo em RI, inclusive, que é o relativismo cultural e tal. O que eles perceberam é que a língua, uma das características da linguagem é que ela é aleatória. As palavras não têm sentido a partir da realidade, elas têm sentido a partir da economia, de sentido que elas criam em relação a outras palavras. Você não consegue definir uma palavra sem usar outras palavras. E por isso que as palavras têm sentidos diferentes em culturas diferentes. eles fizeram experimentos empíricos, inclusive, para mostrar isso. Eu me lembro de um que eu acho muito interessante, que foi pegar uma tarjeta de cores, as cores do azul, do púrpura até o vermelho, que são o espectro da luz, basicamente. Mostrar para várias culturas diferentes, culturas primitivas, culturas primitivas, entre aspas, a gente que não está na modernidade. e pedir para eles dizerem o nome daquela cor. Que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? E aí algumas culturas davam o mesmo nome para um espectro enorme de cores, enquanto que outras culturas dividiam o espectro com vários nomes diferentes. O exemplo que eu dei para vocês, acho que no começo do curso, falando sobre neve. A palavra neve nas culturas inuit, no que a gente chama de esquimoma, na esquimó inuit, está lá no norte do Canadá, eles têm 70, 80 palavras diferentes para a palavra neve. A gente só tem uma. E falando do brasileiro, brinquei com vocês, a gente tem um monte de palavras para a corrupção, gambiarra, várias palavrinhas, não estou lembrando agora de cabeça, mas a gente tem várias palavras para esse termo da corrupção. Significa que a gente vivencia muito isso, sabe? E tem um vídeo até do Greg News, que ele brinca falando vários tipos de palavras para a corrupção e ele mostra a diferença de uma para a outra. Enfim, ele tem lá os nomes, ele vai dizendo e vai dizer o que cada tipo de corrupção significa. E o esquimó inuit também, ele vai dizer que a neve que corre no sol durante o primeiro raio da primavera é uma palavra. A neve que congela primeiro no inverno é outra palavra. A neve que está em cima do lago e que desliza tem uma outra palavra. Então, esse recorte nunca é objetivo. a produção de sentido ela é intersubjetiva. Nesse sentido, então, não é a função social que determina a palavra ou o sentido das coisas, mas é a própria economia de sentido que as pessoas fazem quando criam aquelas palavras. Elas têm uma referência em si mesmas. E aí, se você olha para isso, para a cultura, o que o antropólogo faz na visão do Clifford, do Gates, ele é um grande linguista da cultura. ele vai olhar não só a língua para traduzir qual é o entendimento. O linguista faz isso, ele vai dizer o que se entende por aquela palavra dentro daquela língua. O antropólogo vai dizer o que se entende por aquela ação social dentro daquela cultura. E a ação social é um conceito mais largo do que língua. Na ação social, inclui-se a língua também, mas inclui-se outras coisas. É comum a gente ouvir aquela expressão uma ação vale mais do que mil palavras. Isso significa por quê? Porque a ação social, no sentido do Weber, inclusive, é aquela ação que o indivíduo faz projetando um sentido coletivo. Na linguagem, toda vez que a gente se comunica, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente sempre tem que estar projetando pensando no outro. Percebe a coisa como é que aparece a importância do outro na linguagem que vai para a antropologia também, toda vez que a gente se comunica, a gente pensa no outro. A gente não pode usar uma palavra completamente aleatória para falar algo porque os outros não vão entender. E você não pode, de forma alguma, forçar a pessoa a entender aquilo que você está falando sem... Tem que ser uma coisa consensual. A língua é sempre consensual. O Habermas, ele viaja com isso para mostrar como a linguagem é a primeira instituição que o ser humano cria e é uma instituição que ela não pode ser... Você não pode obrigar a pessoa a obedecer àquela instituição. Diferente de outras instituições, por exemplo, a propriedade privada. Se eu roubo a coisa de alguém, eu posso dissuadir aquela pessoa de fazer isso usando a polícia. Na linguagem, não. Eu não posso obrigar uma pessoa a se fazer entender ou obrigar uma pessoa a entender aquilo que o outro está falando. Ou a pessoa é compreensível ou ela não é compreensível. Ou ela está dizendo uma coisa que os outros estão entendendo ou não. Então, todo mundo, quando se comunica, tem que pensar no outro o tempo todo, tem que pensar no ouvinte. E, nesse sentido, ele está projetando para além de si mesmo uma razão, uma racionalidade. Até mesmo as crianças, quando elas tentam se comunicar, os bebês que estão aprendendo a falar, eles usam palavras erradas ou termos errados, mas toda vez que eles estão usando, eles estão usando segundo uma lógica. E sempre cria uma racionalidade que é para além daquele caso individual. Vou dar um exemplo. de uma priminha minha pequena que ela falava escada enrolante. Olha a escada enrolante. Está errado, está errado, mas tem uma lógica do que ela está dizendo, porque a escada enrola. E o som com a palavra rolante misturou com enrolante e ela falava escada enrolante. Então, mesmo quando a pessoa, por isso que do ponto de estudar linguística, não existe língua errada. Toda língua, não existe dialeto, não existe língua errada, toda língua está certa, porque a pessoa, sempre quando ela está se comunicando, ela está criando uma racionalidade para o uso daquela palavra. Por mais que não exista nenhuma racionalidade pré-existente que obrigue ela a pensar de uma maneira ou de outra. A conexão entre o sentido das palavras e as coisas, tem até um livro do Foucault sobre essas outras palavras e as coisas, a conexão do sentido das palavras e as coisas é sempre aleatória. Não existe nada no universo físico que obrigue a você criar sentido de uma determinada maneira ou de outra ou criar sentido de qualquer maneira que seja. A produção de sentido é sempre uma teia de aranha que o ser humano cria uns com os outros. E aí, por que determinadas coisas têm certo sentido e não outro? É uma questão da construção histórica. Tem porque tem. Por que a palavra casa significa uma casa e não um prédio? Porque foi assim que se construiu a palavra casa ao longo da história da língua portuguesa, particularmente nesse momento. E aí, a análise da cultura é sempre uma análise do sentido que se cria na ação social, que é mais do que só a língua. É a performance que as pessoas fazem, a ação social de modo geral, que é um termo weberiano. vamos começar no texto do Guedes, vocês vão ver isso daí. A história que ele fala dos judeus que vão tentar roubar umas cabras, umas ovelhas, umas cabras de um grupo de ladrões que roubou eles primeiro e tal, a confusão ali é muito legal para ver porque ali você não tem um entendimento entre as partes. aliás, o fato de que a cultura é esse coletivo de ações sociais não quer dizer que não exista ruído e que a coisa toda seja racional, porque cada indivíduo quando ele opera culturalmente ele faz um raciocínio para o geral, ele diz uma coisa ou ele faz uma performance social ou fala ou uma fala pensando em como ele vai ser entendido pelo coletivo a partir de uma regra geral que está na cabeça dele. Mas as outras pessoas podem ter outras concepções de mundo sobre aquela mesma situação. É o caso do roubo de cabras. A gente vai já ver o roubo de cabras, mas você tem o judeu, você tem o sheik, você tem o colono francês e cada um ali está entendendo a situação de uma forma diferente. Mas cada um está projetando uma regra geral. O importante é isso. E a cultura vai acontecer quando a soma de várias regras gerais, aliás, de várias opções individuais, de várias ações sociais começam a se combinar. Ou seja, por qualquer razão que seja, várias pessoas entendem aquela coisa da mesma maneira ou entendem a ação social, o sentido das coisas da mesma maneira. E aí você começa a ter uma língua, você começa a ter uma cultura, quando essas coisas se somam. Mas elas nunca são unívocas, sempre tem ruído. Justamente porque o tempo todo é o indivíduo que está fazendo essa operação. e o indivíduo não faz essa operação segundo uma regra universal. Ele é criativo, ele inventa ideias, ele pensa as coisas de maneira diferente, ele tem origens e histórias de vida diferentes, cada um de nós trazemos junto conosco uma história de vida e aí a gente tenta entender o mundo e fazer performance social no mundo a partir da nossa história de vida. Mas a história de vida de cada um é diferente, de certa maneira. E aí isso gera ruído. por mais que tenham muitos pontos de encontro. Isso quer dizer qualquer coisa, qualquer coisa? Não. A cultura é um negócio muito sólido. Experimenta fazer como o... Deixa eu pensar aqui um exemplo. Como o exemplo que ele dá, experimenta ser um vendedor de ovelhas lá no lugar onde ele está fazendo isso lá no texto e ou vamos falar de outra maneira. Experimenta ser um colono francês tentando impor a ordem colonial ignorando os códigos e a realidade local como fez o cara francês lá. Isso vai dar problema. Vamos olhar o texto, vai. Não, esse é pesano. construtivismo. Apagar isso aqui. Tá aqui o Gertz. Tem uns grifos muito bons nesse texto. Esse texto eu peguei de um amigo meu, tá? Eu falei, ah, me manda aí uma coisa do Gertz do, ele me deu isso aqui. Não, isso aqui é o jogo, é a briga de galos na semana que vem o texto. O dessa semana. Tá aqui. Eu vou só pegar os grifos para a gente não perder muito tempo, mas eu vou ler algumas partes grandes aqui. Ó, como ele fala do Weber aqui no final da primeira parte. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade aos ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Semiótica é da linguagem, tá? Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura de significado. Então, a antropologia lá não cria leis gerais, como cria ciência política dura, como eu falei para vocês. Ou a economia, que está preocupada em produzir leis gerais. A antropologia é uma ciência interpretativa. Ou seja, ela está preocupada em descrever as lógicas e as regras de uma determinada cultura. A partir desse entendimento aqui. Então, não como uma ciência experimental, mas como uma ciência interpretativa. Isso, para mim, não é ciência. Deixa eu contar para vocês. Ciência, para mim, é o que o Popper fala. Tem a ver com hipótese falseável e tal. Mas, enfim, é um conhecimento super válido. Mas, nesse sentido, não é científico. Você não consegue testar. Mas você consegue produzir conhecimento. Inclusive, ele vai falar mais na frente ali como que um determinado antropólogo pode olhar para uma cultura a partir do trabalho que um antropólogo anterior já fez sobre aquela cultura e adensar mais a descrição interpretativa que já foi feita anteriormente. Ou verificar as mudanças que ocorreram. Porque a cultura não é estanque. Os indivíduos o tempo todo estão fazendo ação social e a cultura vai se modificando ao longo do tempo. Assim como a língua. se você olha a língua portuguesa do século XVI é completamente diferente. Você não consegue nem entender direito o que os caras estão falando em relação aos anos de hoje. A mesma coisa o inglês. Tem todo um pessoal que estuda Middle English nas universidades inglesas e americanas que é basicamente o inglês da Idade Média. Se você leu um texto do século XII, do século XIII, na Inglaterra, você não entende lhufas. Mesmo que você saiba inglês muito bem. Porque é quase que outra língua. A cultura é a mesma coisa. Ela drift. Ela muda. Ela não é estanque. É justamente uma explicação que eu procuro ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, é que é por si mesmo uma explicação. Aí o texto todo é ele explicando isso aqui. Essa concepção dele de cultura, de antropologia, como uma ciência interpretativa à procura de significado. Esse significado é o significado social, sempre. vou pegar os cujos, os grifos dele mesmo que estão muito bons. Esse não. Deixei logo para o caso que ele apresenta, que é muito divertido. Ah, não. Essa coisa do TIC. Essa coisa do TIC é fenomenal também. Ele vai mostrar, por exemplo, para falar de descrição densa. É isso que a cultura, a antropologia sempre está querendo fazer. Ele está querendo fazer uma descrição cada vez mais densa de uma cultura, mostrando cada vez mais a complexidade e os significados produzidos socialmente naquela cultura. Vamos considerar, diz ele, dois garotos piscando rapidamente o olho direito. Num deles, esse é um TIC involuntário. No outro, é uma piscadela conspiratória a um amigo. Como movimentos, os dois são idênticos. Observando os dois sozinhos, como se fosse uma câmara, numa observação fenomenalista, ninguém poderia dizer qual delas seria um TIC nervoso ou uma piscadela. Ou, na verdade, se ambos eram piscadelas ou TIC nervosos. É a coisa que eu falei para vocês das cores dos indígenas, da palavra neve para o Zinuit, ou da palavra gambiarra para o brasileiro, é cutruca. Oi, professor. Fala. Estava lembrando agora que você falou que tem essa linguagem própria de cada cultura e que faz tempo já que eu já li, inclusive, mas eu lembro claramente de uma expressão que eu li no livro do Shakespeare e que eu não tinha entendido, em que ele falava assim que tinha um personagem que estava olhando para outro enquanto ele ruia o dedo. E isso queria dizer que ele é um sinal de traição. E eu fiquei muito chocada porque... Nunca ouvi falar, né, nessa coisa de traição, a pessoa está ruindo o dedo. Sim, eu nunca imaginaria. É, expressão que não existe mais, idiomática da época do Shakespeare e tal. É, exatamente isso. Inclusive, por isso que eu falo para vocês, a literatura é uma forma de tentar fazer antropologia quando você não tem recurso para analisar mais aquela cultura, porque não existe mais a cultura. Você pode partir para as pessoas que produziram literatura naquela cultura, justamente porque a literatura vai mostrar essas coisas. Vamos continuar aqui. Então, ele vai falar dessa história, não vou perder muito tempo aqui, porque tem muita coisa para a gente ler. Mas ele vai usar esse exemplo da piscadela. O que significa uma piscadela? O fenômeno em si, se você for olhar só o fenômeno, você não vai descrever nada. Você pode falar que a pessoa piscou naquele horário para aquela pessoa, mas o que significa essa piscadela você não vai entender. Para você entender o que significa a piscadela, você precisa entender o sentido. Para aquela pessoa que piscou, o que ela estava piscando. E para o outro que viu ela piscar, se for um caso de comunicação, o que ela entendeu quando ela piscou? Pode ser uma cantada, pode ser uma coisa, como ele fala aqui, conspiratória, com um amigo. Mas, de qualquer forma, você só vai entender o sentido se você olhar o sentido que essa coisa tem para as pessoas que estão fazendo a piscadela. Vamos olhar o exemplo aqui agora, que é engraçada a história. Acho que eu vou até ler para vocês. É uma página, se vocês não tiverem lido, a gente lê junto agora, que eu acho muito divertido. É o estudo de casos dele que ele vai trabalhar no resto do capítulo quase tudo. Os franceses acabavam de chegar. Eles construíram cerca de 20 pequenos fortes entre local e cidade e a área de marmuxa, no meio das montanhas, colocando-os em promontórios de forma a poderem pesquisar o campo. Todavia, apesar disso, eles não podem garantir a segurança, especialmente durante a noite. E, assim mesmo, a despeito do mesrague, o pacto comercial ter sido supostamente abolido do ponto de vista legal. Na verdade, tudo continua como antes. Resumindo o que está acontecendo aqui. Os franceses chegaram numa cidade, num determinado local, época do imperialismo, colônia, os franceses são imperialistas dominando aquela região. E aí eles criaram os fortes, mas aí os locais tinham a sua cultura. E dentro dessa cultura tem o tal do mesrague. O mesrague são formas de troca, e eu não sei exatamente o que é, mas pelo que o texto fala, são regras de comércio e regras de justiça, quando você é trapaceado no comércio, inclusive, aplicadas localmente, que os próprios locais entendem que são legítimas e válidas e tal. E os franceses, quando chegaram, proibiram esse negócio. Quem manda agora é a lei, é o código comercial feito por Napoleão, lá na França e tal. Vamos seguir. uma noite, quando o Coen estava lá em cima, em Marmuxa, dois outros judeus que negociavam com uma tribo vizinha, apareceram pra comprar dele algumas mercadorias. Alguns berberes de uma outra tribo vizinha, nesse momento, tentaram penetrar na casa do Coen, mas ele deu uns tiros para o arco com o seu rifle. Tradicionalmente, não era permitido aos judeus portarem armas, mas a situação era tão insegura na época que alguns as adquiriram. tem uma parêntese aqui que é quase uma história inteira. Por que os judeus não podiam entrar com arma? Aí você tem que entender o antissemitismo que estava acontecendo aí nessa área, nesse momento. Isso atraiu a atenção dos franceses e os invasores fugiram. Na noite seguinte, porém, eles voltaram e um deles disfarçado de mulher bateu na porta contando uma história. Coen desconfiou e não quis deixá-la entrar, mas os outros judeus disseram ora, está tudo bem, é só uma mulher. Eles abriram a porta e o bando entrou, invadiu, mataram dois judeus e Mascone conseguiu entricheirar-se no aposento contigo. Ele ouviu os ladrões planejarem queimá-lo vivo na loja depois de retirarem suas mercadorias. Abriu a porta e, manobrando um cacete, como um louco, conseguiu escapar para uma janela. Foi então até o forte para tratar seus ferimentos e queixar-se ao comandante local, um certo capitão do Mário, dizendo que queria ser o ar. esse ar é uma restituição, é o que a gente chamaria hoje de responsabilidade civil por dano nos direitos. Que ele fosse restituído pelo dano causado, quebraram a loja dele, roubaram as coisas dele, mataram dois amigos dele e o ar seria quatro ou cinco vezes o valor da mercadoria que ele fora roubada. Só que nada disso para o capitão do Mário faz sentido. ele não quer saber do mesrague, da lei local, ele quer saber das leis do colonizador. Os ladrões eram de uma tribo ainda não submetidas às autoridades francesas e estavam em rebelião aberta contra os franceses. Portanto, ele pedia uma autorização para ir com o seu portador mesrague, o sheik tribal Marmucha, cobrar a indenização que ele tinha direito, segundo os regulamentos tradicionais. O capitão do Mário não podia dar-lhe uma permissão oficial para fazer, uma vez que havia uma proibição francesa, para a relação de mesrague, mas ele lhe deu uma autorização verbal dizendo, a autorização do cara, se você for morto é problema seu, vai lá. Tem tanta coisa acontecendo aqui, você tem o colonizador imperialista que não reconhece aquela regra que vale tanto para o Cohen quanto para o sheik dele, quanto para os caras que invadiram a casa dele, porque essas pessoas conviviam antes do colonizador chegar. eles faziam negócios, então existiam regras e leis sociais que regiam aquela relação ali, inclusive em caso de crime, em caso da pessoa cometer alguma coisa errada na negociação. E o colonizador, para ele, não reconhece aquilo. Então, você tem aí uma sobreposição de códigos uns sobre os outros. E você ainda tem a questão ainda de que eles estão em guerra agora, porque o colonizador, o francês, é quem manda agora no vilarejo onde o Cohen mora, mas ele está em guerra com essa outra tribo que ainda não foi colonizada pelos franceses. Aí vamos seguir. Assim, o sheik, o judeu e um pequeno grupo de marmuxa armados percorreram 10 ou 15 quilômetros até uma área rebelde, onde naturalmente não havia franceses. E furtivamente capturaram o pastor da tribo dos ladrões e roubaram seus rebanhos. Eles foram lá para conseguir o dinheiro de volta, brigaram e, em vez de conseguir o dinheiro de volta, eles roubaram. Fizeram justiça com as próprias mãos, tomaram um rebanho de cabros para dizer que está pago a dívida agora. Aí eles são perseguidos. A outra tribo prontamente veio em sua perseguição e tal, chamando eles de ladrões de carneiros. E aí, quando eles se encontraram na fuga ali, alguns fugindo com os carneiros e os caras correndo atrás deles com os rifles e tal, eles sentaram e falaram vamos conversar, vamos chegar a um acordo aqui. Eles não podiam negar efetivamente o que acontecera, que alguns dos seus homens haviam roubado o coen e matado os dois viajantes e não estavam preparados para começar uma briga séria com os marmuchos. E o que a luta com os invasores acarretaria. Assim, os dois grupos falaram, falaram e falaram ali na planície entre milhares de carneiros e finalmente decidiram ressarcir os danos com 500 carneiros. wereguild, como é? Moeda de sangue. Os dois grupos berberes, isso aqui é mais velho do que a humanidade, tá, gente? Esse negócio de matou, matei, matei, então vamos resolver como? Ah, paga tanto que está resolvido. Os dois grupos berberes armados alinharam-se em seus cavalos nos pontos opostos da planície com o rebanho de carneiros entre eles e coi com seu traje negro, chapéu, coco, chinelos batendo, percorreu sozinho, o rebanho escolhendo, ele teve o direito de escolher quais carneiros ele ia levar dos 500 para o seu pagamento. Aí o coi voltou para o vilarejo dele, assim o coi conseguiu seus carneiros e levou-os de volta à marmucha. Os franceses lá no seu forte escutaram-nos chegar ainda a alguma distância. Bah, 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 dizia coi, muito feliz relembrando o acontecido. Consegui! Vocês acharam que eu não ia conseguir? Vocês acharam que eu ia morrer lá? Ah, não, consegui restituir meu dinheiro de volta. Que diabo é isso? E o coi respondeu, isso é o meu ar. O ar é a dívida que ele recebeu de volta. Os franceses não podiam acreditar que ele fizeram o que dizia e acusaram de ser espião dos berbeles rebeldes pondo-o na prisão e apossando-se de seu rebanho. Olha a confusão aqui. Para os franceses isso era impensável. Como assim que foi lá sozinho e conseguiu voltar com 500 carneiros? Você, na verdade, é um espião que está aqui agindo em nome dos rebeldes e tal. Eles não conseguiram entender que tinha uma lógica ali naquela briga. Na cidade, sua família não tem notícias... Ah, tá. Eles foram jogados na prisão, né? Aí ele ficou um tempo preso, depois soltam ele. Após um tempo os franceses soltaram e ele voltou para casa, porém, sem os carneiros. Os franceses pegaram os carneiros deles, filho da puta. Dirigiu-se, então, ao coronel da cidade, um francês encarregado de toda a região para queixar-se. Todavia, o coronel respondeu, não posso fazer nada a respeito, não é problema meu. Essa é a descrição. E aí, explicar qual é o sentido das coisas nessa descrição é que seria o trabalho do antropólogo. Qual é a lógica de cada um aí nessa relação e tal. Vamos seguir aqui para os grifos. A cultura, esse documento de atuação, é, portanto, pública, como uma piscadela burlesca ou uma impulsão fracassada aos carneiros. O que ele quer dizer com isso? A ação, a ação, a ação social que vai gerar a cultura, ela é sempre coletiva, ela é sempre pública, tá? Não é qualquer ação, não é fritar ovo na cozinha. Fritar ovo na cozinha, eu estou fritando ovo na cozinha. Agora, se eu for para a rua vender meu ovo frito, isso daí já é uma ação social, porque está direcionada para o coletivo. Tem sempre um sentido público a cultura. É sempre uma ação simbólica, né? Vamos seguir aqui mais um pouquinho para frente. Não, isso aqui não. Ó, a cultura é pública porque o significado ou é, aquilo que eu falei da língua, toda vez que alguém se comunica, ele sempre tem que estar jogando a razão dele para o coletivo. Ele dá uma razão para a sua comunicação que seja interpretada pelos outros, é sempre a produção de uma razão intersubjetiva, tá? Por isso que eu falo, o Gertz, ele é um linguista da antropologia. Para ele, o trabalho do antropólogo é o trabalho de um tradutor, sempre. Ele está sempre traduzindo o significado das coisas para uma determinada cultura, entendendo e adeçando a interpretação das coisas para aquela cultura. Você não pode piscar sem saber o que é considerado uma piscadela ou como contrair fisicamente suas pálpebras. e você não pode fazer uma incursão aos carneiros sem saber o que é roubar um carneiro e como fazê-lo na prática. O que significa roubar um carneiro? Se fosse um francês que fosse lá pegar os carneiros, ele tinha burrido. Você tem que entender qual é a lógica lá local para fazer isso. Mas tirar de tais verdades a conclusão de que saber como piscar é piscar e saber como roubar carneiro é fazer uma incursão aos carneiros é revelar uma confusão tão grande como assumindo as descrições superficiais por densas. Você não pode descrever só as coisas. Você não pode descrever só a piscada ou descrever ah, fulano foi lá e roubou os carneiros. Você tem que descrever o sentido de roubar carneiros para aquele cara e o sentido coletivo de roubar carneiros naquela sociedade ou o sentido da piscada para todo mundo que está piscando ali naquela situação. Não é só falar da piscada. Três metros de forma assim, lá. Isso aqui ele está criticando o positivismo na época. A gente não falou muito de positivismo porque na antropologia o positivismo quase que não entrou. Mas a falácia cognitivista de que a cultura consiste em fenômenos mentais que podem ele quer dizer poderiam ser analisados através de métodos formais similares aos da matemática e da lógica é tão destrutiva do uso efetivo do conceito como são as falácias behavioristas idealistas para as quais ele é uma correção mal concluída. No positivismo teve uma tentativa de tentar reduzir tudo a fórmulas matemáticas inclusive a língua. O primeiro livro do Wittgenstein o tratado dos lógicos filosóficos era uma tentativa dele de tornar todas as línguas traduzíveis matematicamente. Você conseguir fazer equações matemáticas para se comunicar. depois ele escreve um outro livro que joga tudo por terra o primeiro livro ele vai dizer que ele estava errado é 30 anos depois ele escreve um outro catatau inteiro para dizer que tudo que ele tinha dito estava errado apesar de que o que ele escreveu ali até hoje foi inovador do ponto de vista da ciência da programação quem trabalha com programação de computador de fato você consegue traduzir as coisas em fórmulas matemáticas mas para a linguagem do ser humano isso é impossível. Ele fala até do Wittgenstein aqui o que é necessário é verificar se as notícias a respeito chegam à antropologia em particular esclarecer que dizer que a cultura consiste em estruturas de significado socialmente estabelecidas nos termos dos quais as pessoas fazem certas coisas como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos e respondem a eles não é mais do que dizer que esse é um fenômeno psicológico uma característica da mente da personalidade da estrutura cognitiva de alguém esse aqui ele está não interessa muito para a gente não vai dar muito trabalho desmembrar esse parágrafo aqui mas ele está criticando os positivistas aqui deixa eu ver se eu acho uma coisa mais produtiva para a gente é isso aqui como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis isso aqui é linguagem o que eu chamaria símbolos ignorando as utilizações provinciais a cultura não é um poder algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais as coisas os acontecimentos sociais não aconteceram por causa da cultura você não está tentando explicar como que a cultura causa a sociedade mas você está tentando interpretar o que a cultura diz sobre a sociedade é isso os comportamentos as instituições ou os processos ela é um contexto algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível isto é descritos com densidade o tempo todo eu procuro essa descrição densa resumindo os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e na verdade de segunda e terceira mão é engraçado porque quando você está o próprio texto do antropólogo ele também está descrevendo uma descrição então ele em si não é a descrição ele está reportando uma descrição que aconteceu naquele momento onde ele estava lá fazendo a anotação a etnografia dele ele tem toda uma discussão metalinguística sobre esse negócio de antropólogo fazer descrição de algo que foi descrito que aconteceu e questões teórico-metodológicas que advêm disso daí então resumindo os textos antropológicos são eles mesmos interpretações quer dizer o próprio antropólogo está interpretando aquilo que a pessoa está interpretando ele não tem acesso direto à mente da pessoa que está fazendo ação social a gente tenta entender o tempo todo aliás esse é o grande dilema da comunicação e da humanidade nós somos todos encerrados nas nossas máquinas de carne a gente não tem acesso à cabeça do outro nunca isso é um problema do ponto de vista epistêmico porque você não consegue dizer com certeza absoluta que aquela sua descrição é a descrição correta até porque se você perguntar para a pessoa a própria pessoa que fez a ação social ela mesmo não pode não saber descrever exatamente aquilo que ela o sentido daquilo que ela fez apesar de que aquilo tem um sentido sempre tem um sentido é por isso que muitas vezes em pesquisa de opinião na área de cultura você tem que saber fazer as perguntas porque a pessoa ela vai tentar responder de uma maneira performática também é a pessoa nunca se diz racista se ela é racista ela vai dizer não eu não sou racista aí enfim para você detectar essas coisas é complicado então trata-se portanto de ficções ficções no sentido que são algo construído algo modelado são descrições vamos seguir vamos seguir mais para frente essa parte interessante nem sempre os antropólogos tem plena consciência desse fato que embora a cultura exista no posto comercial no forte da colina ou no pastoreio de carneiros a antropologia existe no livro no artigo na conferência na exposição do museu ou como ela correu hoje nos filmes convencer-se disso é compreender que a linha entre o modo de representação e o conteúdo substantivo é tão intraçável na análise cultural como é na pintura e este fato por sua vez parece ameaçar o status objetivo do conhecimento antropológico porque se trata de interpretação não é objetivo no sentido das ciências duras não é perfeita essa representação nunca essa ameaça existe na verdade mas ela é superficial a exigência de atenção de um relatório etnográfico não repousa tanto na capacidade do autor porém captar os fatos primitivos em lugares distantes e levá-los para casa como uma máscara ou um entalho mas no grau em que ele é capaz de esclarecer o que ocorre em tais lugares para reduzir a perplexidade que tipos de homens são esses? aqui naturalmente dão origem os atos não familiares que surgem de ambientes desconhecidos traduzir essencialmente para o Gates o papel do antropólogo é um papel de tradutor que é para a pessoa que não está lá naquele momento não estava lá naquele momento onde foi feito a etnografia conseguir entender o sentido das coisas para aquelas pessoas isso naturalmente levanta alguns problemas sérios de verificação é muito bacana que é metodológica é uma discussão epistêmica metodológica profunda isso aqui isso naturalmente levanta alguns problemas sérios de verificação se você está descrevendo interpretando como é que você vai testar se a interpretação de um está mais correta que a interpretação do outro porque a antropologia não é uma ciência dura nesse sentido não tem como você criar leis gerais e testar individualmente qual é a interpretação que está mais correta porque é sempre interpretação então isso naturalmente levanta alguns problemas sérios de verificação ou se verificação é uma palavra muito forte para uma ciência tão soft por meio a preferir a avaliação é por isso que eu digo que não é ciência a antropologia o próprio Gates é complicado para ele falar em verificação enfim de que maneira diferenciar um relato melhor de um pior todavia essa também é sua melhor virtude se a etnografia é uma descrição densa e os etnógrafos são aqueles que fazem a descrição então a questão determinante para qualquer exemplo dado seja um diário de campo sarcástico ou uma monografia alentada do tipo Malinowski é se ela separa as piscadelas dos tiques nervosos e as piscadelas verdadeiras das imitadas ou seja qual vai ser a melhor interpretação vai ser aquela que distingue a melhor os sentidos das coisas em contextos diferentes e consiga dizer o que é uma piscadela porque a pessoa tem um tique nervoso o que é uma piscadela de paquera do que é uma piscadela de conspiração um amigo conspirando com o outro ali de longe a interpretação conseguir diferenciar essas coisas melhores no estudo de campo vai ser a melhor interpretação nesse sentido é possível acumular conhecimento de antropologia mas não no sentido das ciências duras onde você testa hipóteses você não está testando hipóteses você está interpretando o tempo todo não precisamos medir a irrefutabilidade de nossas explicações contra um corpo de documentação não interpretada descrições radicalmente superficiais mas contra o poder da imaginação científica que nos leva ao contato com a vida dos estranhos é enfim ele usa um exemplo aqui deve atentar-se para o comportamento e com exatidão pois é através do fluxo do comportamento ou mais precisamente da ação social que ele fala lá no começo do Weber que as formas culturais encontram articulação elas encontram também certamente em várias espécies de artefatos e vários estados da consciência quer dizer não é só na língua é na ação social é no comportamento das pessoas que você encontra o sentido das coisas uma ação vale mais do que mil palavras de novo os próprios termos essa parte é importante quaisquer que sejam onde quer que estejam esses sistemas de símbolos em seus próprios termos ganhamos acesso empírico a eles inspecionando os acontecimentos e não arrumando entidades abstratas em padrões unificados você não está tentando pegar o que as pessoas fazem e encaixar elas essas ações essas palavras em caixinhas pré-estabelecidas isso é o que o etnocêntrico faz o que o evolucionista fazia lá no século XIX não é isso que você está tentando fazer mas o Gates é o primeiro cara que formula isso de uma maneira teórica forte outra implicação é que a coerência não pode ser o principal teste de validade de uma descrição cultural isso aqui é muito louco outra implicação é que a sua descrição não precisa ser coerente do ponto de vista dos nativos por quê? porque a ação social a coerência é individual a coerência não é necessariamente a coletiva até porque as próprias instituições e estruturas sociais estão em disputa pelos atores então por exemplo entra um monte de policial no Morro do Rio e metralha um monte de gente lá dentro você vai ter um monte de entrevista na TV chamando esse povo de criminoso e os policiais falando que estavam que as pessoas reagiram num determinado registro sobre o ocorrido e você vai ter a galera dos direitos humanos com uma outra interpretação sobre aquilo ali e essas interpretações estão em conflito então não precisa ser coerente não a coisa como um todo eu vou ter um texto maravilhoso sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro não é sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro é sobre as operações da polícia civil no Rio e as interpretações do que aconteceu que a gente vai olhar mais para frente que coincidentemente saiu na última edição da revista brasileira de ciências sociais e saiu assim pouco antes do massacre do Rio esses dias então a gente vai é muito antropológico a descrição que os caras fazem ali porque eles estão preocupados não com o que aconteceu mas com a interpretação do que aconteceu pelos vários grupos sociais que estão envolvidos ali é super gates o que ele fez e um pouco Foucault também então a gente vai olhar isso mais para frente o que é louco é isso você não pode dizer que uma interpretação é melhor do que a outra porque ela está mais coerente não, porque a própria o tecido social ele está sempre em conflito existem interpretações divergentes então a sociedade não é coerente é isso que ele está dizendo nenhuma sociedade é coerente existe coerência mas ela não é como um todo coerente se não existisse coerência não existia sociedade não existiam interpretações comuns a várias pessoas sobre as coisas mas existem interpretações conflitantes existem interpretações sobrepostas como a gente viu na história dos franceses e das cabras e do Cohen então vamos seguir aqui os sistemas culturais tem que ter um grau mínimo de coerência do contrário não os chamaremos de sistemas e através da observação vemos que normalmente eles têm muito mais do que isso ou seja como eu falei para vocês existe coerência ele fala que tem que ter uma coerência mínima senão a gente não está falando de sistemas sociais aliás quando você observa na prática você vai ver que tem muito mais do que uma coerência mínima existe bastante coerência mas não ela não é uma coerência absoluta não nunca é algumas são mais coerentes outras são menos coerentes mas nunca é coerente totalmente não há nada tão coerente como a ilusão de um paranoia com a história de um trapaceiro ele está falando até o louco tem uma lógica analógica do louco é isso que ele está dizendo a força de nossas interpretações não pode repousar como acontece hoje em dia com tanta frequência na rigidez com que elas se mantêm ou na segurança com que são argumentadas creio que nada contribuiu mais para desacreditar a análise cultural do que a construção de representações impecáveis de ordem formal em cuja existência verdadeira praticamente ninguém pode acreditar isso aqui era era o funcionalismo e o positivismo na época que ele escreveu você não pode procurar descrever de maneira absoluta e impecável de como que é uma cultura porque uma cultura está sempre em movimento por isso que existe existem indígenas urbanos existem identidades indígenas que não que não são mais aqueles indígenas que moram na floresta naquela tribo porque mudou aquilo ali mas eles continuam mantendo essa identidade com a história passada deles e se constituem como um grupo social a partir daquelas histórias partilhadas mas eles não são mais não dá para você descrever aquilo ali de maneira estanque se a interpretação antropológica está construindo uma leitura do que acontece então dissociá-la do que acontece do que nessa ocasião ou naquele lugar pessoas específicas dizem o que elas fazem o que é feito a elas a partir do modo de todo o vasto negócio do mundo é divorciá-las das suas aplicações e torná-la vazia tentar fazer ciência dura de antropologia não dá ou seja, vazia todo o sentido do que é o objeto rico da antropologia vamos deixa eu pegar essa outra parte aqui vamos ver a descrição dele dos carneiros aqui a trama com os carneiros a tapeação do roubo a transferência reparadora o confisco político dos carneiros é ou foi porque é uma descrição do que aconteceu no passado essencialmente um discurso social mesmo que tenha sido feito como sugeri anteriormente em diversos idiomas e tanto em ação como palavras ou seja é um discurso que foi feito tanto pelas palavras ditas como pelas ações praticadas o fato do cara ir lá tentar recuperar o dinheiro que ficou roubado dele e fazer isso através de um roubo de carneiros isso é uma ação mas ao mesmo tempo é uma linguagem uma comunicação se a gente pensar no clausulo isso na coisa da guerra a política ela é feita de comunicação e a guerra é a política por outros meios então a guerra também tem performance e comunicação tem sentido tem cultura na guerra olha o que está acontecendo entre os palestinos e os israelenses tem todo um diálogo ali que eu não sei porque eu não estudo o assunto lá mas tem entre o Hamas enfim e os israelenses ali com as ações que eles estão implementando de lançar a missão contra o outro mesmo que o míssil o porquê diabos o Hamas lança a missão contra o povo já ali sabendo que o míssil não vai acertar ninguém ou acertar uma pessoa de 500 mísseis que eles lançam porque tem um escudo agora de ferro lá que destrói os mísseis lançados é porque aquilo ali é comunicação é comunicação política a guerra é comunicação olha a importância desse negócio peraí da antropologia e a entender essa comunicação esse sentido que as pessoas dão para essas coisas você consegue entender várias coisas a ideia de justiça para cada um porque a ideia de justiça de um está em conflito com a ideia de justiça do outro tem toda uma discussão sobre teoria de justiça que é chamado relativista que vai a partir da antropologia a partir do Goethe e caras como Goethe para tentar levantar a importância da justiça de acordo com o plano local que se entende por justiça do plano local ou mais importante problematizar a imposição de uma justiça externa a um povo que não não interpreta da mesma forma aquela ideia de justiça vamos seguir aqui ao reclamar o seu ar Cohen invocou o pacto comercial reconhecendo a alegação o Sheik desafiou a tribo dos ofensores aceitando a responsabilidade a tribo dos ofensores pagou a indenização ansioso por demonstrar tanto para os Sheik quanto aos negociantes que estavam no poder o francês mostrou a mão dominadora então o francês quando ele viu tudo aquilo que tinha sido feito ele falou nada disso é legítimo nada disso é válido o que vale é a mão do dominador e aí ele pegou e prendeu o coi e confiscou as ovelhas que é uma forma dele comunicar a racionalidade do dominador para aquele povo lá dizer o que manda aqui sou eu esse negócio de você ir lá atrás de buscar carneiro e resolver o problema com esse teu código selvagem de coisas não funciona mais assim aqui não então quando ele faz isso é isso que ele está comunicando do ponto de vista social como em qualquer discurso o código não determina por isso que não é coerente uma coisa não é coerente com a outra aqui como em qualquer discurso o código não determina a conduta e o que foi dito não precisava sê-lo na verdade dada a sua ilegitimidade aos olhos do protetorado Cohen não precisava ser escolhido para pressionar sua queixa por motivos semelhantes o Sheik poderia tê-la recusado a tribo dos ofensores ainda resistentes às autoridades francesas poderia considerar a incursão como verdadeira e lutar ele estava dizendo outras coisas que não terem sido feitas não é o resultado que se deu ali não era o único deixa eu recuperar aqui de novo dada a sua ilegitimidade aos olhos do protetorado Cohen não precisava ter escolhido pressionar sua queixa ele não precisava ter depois que ele foi preso e perdeu os carneiros ele não precisava ter ido até o coronel pedir os carneiros dele de volta porque não ele não vai conseguir porque que diabos que ele foi lá porque tem um sentido social ele está escrito lá e falando olha eu tenho direito a isso de acordo com é isso que ele está mostrando para o colonizador de acordo com as minhas regras por motivos semelhantes nada disso é racional a pessoa faz isso porque ela sente aquilo na cabeça dela é o antropólogo que está fazendo essa interpretação por motivo semelhante o Sheik poderia tê-la recusado a tribo dos ofensores ainda resistente à autoridade francesa poderia ter considerado a incursão como verdadeira e lutar em vez de negociar a tribo dos ofensores lá do outro lado de onde eles roubaram os carneiros ela poderia ter entendido que os marmuxa o Cohen e os amigos dele que foram lá roubar os carneiros estavam agindo em nome do dominador francês já que eles estavam em guerra os selvagens estavam lá os selvagens para os franceses já que a tribo que estava rebeliosa estava brigando com a tribo que estava sob o domínio dos franceses eles poderiam ter entendido essa invasão do Cohen como uma invasão a mando dos franceses e poderiam ter lutado e não negociado os carneiros falado não pode levar 500 carneiros aqui e fica paga a dívida de sangue dos caras que roubaram lá a tua loja mas eles negociaram então a comunicação ela poderia ser de várias maneiras os franceses se fossem mais hábeis e menos duros como ocorreu mais tarde eu mostrei poderiam permitir a Cohen conservar os seus carneiros concordando como dizemos com a continuação do padrão de comércio e suas limitações à autoridade deles os franceses poderiam ter deixado o Cohen com os carneiros dele isso estabeleceria uma outra lógica de interação local que era existe a regra aqui do da metrópole existe a regra do imperialista mas a gente respeita a regra de justiça de vocês aí também como o Pôncio Pilatos fez com Jesus e o figura lá os ladrões e os judeus na hora da crucificação ele na hora de julgar Jesus ele jogou a justiça a ser feita nas mãos dos judeus ele falou se vocês quiserem eu posso perdoar Jesus ou eu posso perdoar Barrabás aí o pessoal falou perdoa Barrabás isso estabelece uma outra dinâmica de performance cultural entre as duas culturas ali eu não sei o que aconteceu para a polícia do Rio de Janeiro o que a polícia do Rio de Janeiro está comunicando para o pessoal com quem ela está se debatendo no Morro do Jacarezinho quando ela invadiu lá e matou algumas pessoas a gente acha que o que ela estava comunicando era você não pode matar policial porque a chacina começou quando mataram um policial eles começaram a operação alguém matou um policial e aí os outros policiais se investaram saem matando gente lá dentro então aquilo ali tem uma é a coisa do colonizador com os os marmuxa lá do do Corre é é performance social é cultura tudo isso é cultura é isso que o salto que ele dá que permite a gente fazer o Guedes por isso que antropologia urbana tudo deve muito a ele e ainda outras possibilidades os marmuxa podiam ver a atuação dos franceses como um insulto muito grande e entraram em dissidência entre eles os franceses poderiam tentar não apenas apertar Coe mas impor medidas mais drásticas ao próprio Sheik e Coe poderia ter concluído que entre os renegados berberes e os soldados não valia mais a pena fazer negócio na região montanhosa do Atlas e atirar-se para o reciclo da cidade melhor governada ele podia ter ido embora ou pegar as tralhas dele e ir embora em vez de buscar justiça enfim aí está essa hipótese todos então existe uma multiplicidade de comunicações culturais e de registros que poderiam ter ocorrido ali o que ocorreu foi o que ocorreu e se o que ocorreu foi o que ocorreu mostrar a força daquelas regras culturais que basilaram aquela situação e mais ainda o tal do o tal da a tal da fricção interétnica que a maioria de Zaperano fala entre as culturas entre a a ordem do do Coe dos marmuxas e a do dominador francês isso aí está ali a fricção interétnica que a Zaperano fala tá é e já são 1h15 aí ele vai fazer uma discussão meta aqui né sobre aquela coisa que eu falei o etnógrafo escreve o discurso social ele ou anota ao fazê-lo ele transforma de acontecimento passado que existe apenas em seu próprio momento de ocorrência em um relato que existe em sua inscrição e que pode ser consultado novamente o Cheque já está morto há muito tempo assassinado no processo de pacificação como chamaram os franceses o capitão do Mare seu pacificador mora no sul da França aposentado justamente com suas lembranças e Coen foi no ano passado para casa para Israel em parte como refugiado em parte como peregrino em parte como patriarca moribundo todavia no seu sentido amplo o que eles disseram uns aos outros há setenta anos atrás nos planos do Atlas embora longe da perfeição está conservado para estudo foi isso que o antropólogo fez quando ele anotou a briga Paul Rico foi quem de quem foi emprestada e um tanto distorcida da ideia de inscrição da ação pergunta o que é o que é escrita fixa não os acontecimentos de falar mas o que foi dito onde compreendemos pelo que foi dito no falar essa esterilização intencional constitutiva do objetivo do discurso graças ao qual o zague o dito torna-se ao zague é alemão a enunciação o enunciado resumindo o que escrevemos é o noema pensamento conteúdo substância do falar é o significado do acontecimento de falar não o acontecimento como acontecimento você não está descrevendo o que aconteceu você está descrevendo o entendimento do que aconteceu é isso que o antropólogo faz ele não descreve as coisas ele descreve o entendimento que as pessoas dão sobre as coisas isso não está o que faz o etnógrafo ele escreve isso não está muito bem dito se os filósofos de Oxford recorrem a historietas os fenomenológicos empregam frases longas enfim se é de novo ele criticando os positivistas os funcionalistas os fenomenólogos da época dele não interessa muito para a gente a situação é ainda mais delicada porque como já foi observado o que escrevemos ou tentamos fazê-lo não é o discurso social bruto ao qual não somos atores não temos acesso direto a não ser marginalmente ou muito especialmente mas apenas aquela parte aquela pequena parte dele que nossos informantes nos podem levar a compreender então quando você está fazendo pesquisa etnográfica você não está entendendo o todo ninguém pode entender o todo você está entendendo o todo da forma como ele é captado pelos seus informantes seus nativos tá é a interpretação que seus nativos dão e que de alguma forma informa o geral é aí que também tem muito conflito com a ciência política tá porque as explicações culturais das instituições políticas tendem a partir de casos isolados de situações de momentos e a partir daí tentar descrever como é que funciona a democracia no Brasil aí os políticos dão um pulo pra trás falam não você está demonstrando aí é como o deputado o vereador tal pediu dinheiro pra não sei quem do posto de gasolina e aí lavou dinheiro ali pra pagar a campanha dele você não está explicando o sistema da democracia do Brasil inteiro pelo amor de Deus você não pode abstrair dessa historiezinha causalidade o Goethe está falando eu não quero não é pra extrair causalidade mesmo não eu estou interpretando como é que é o entendimento daquelas pessoas sobre esse negócio e que talvez isso tenha algum algum aspecto de generalidade né pra pra maior do que aquilo possivelmente tem mas dizer que as pessoas agem em função dessas interpretações é um salto que a antropologia não consegue dar aliás quando a antropologia faz isso ela joga fora a ideia de causalidade tá de novo é por isso que tem muita briga da antropologia com a ciência política dos sete políticos e economistas estão preocupados em explicar causalidade o que que gera o crescimento econômico de um país é o que que gera integração regional no Cone Sul é o que que gera a ordem mundial é Pax Britânica durante o Império Britânico como é que funcionava essa Pax Britânica né o antropólogo ele não tem como ele fazer isso o que ele está dizendo isso aqui não me interessa mais o que me interessa é a interpretação das pessoas sobre essas coisas a situação é ainda mais delicada porque como já foi observado é isso que eu já falei mas a coisa é parte que tá isso não é tão fatal como soa pois na verdade nem todos os os crentes são mentirosos e não é necessário conhecer tudo para poder entender uma coisa todavia isso torna a visão da análise antropológica como manipulação conceitual dos fatos descobertos uma reconstrução lógica de uma simples realidade parecer um tanto incompleta é análise cultural é ou deveria ser uma adivinhação dos significados uma avaliação das conjecturas em traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores conjecturas e não descoberta no continente dos significados e mapeamento da sua paisagem corpórea o etnógrafo ele não está procurando explicar todo um continente cultural explicar tudo como é que funciona toda a cultura mas só a interpretação dada naquele momento tá bom já passou muito tempo já passei do meu tempo eu prometo toda vez que vou ficar em menos de uma hora e passo então eu vou ficar por aqui vocês leem o resto que não leu ainda é genial esse capítulo é o maior antropólogo do século XX esse cara as ideias teóricas não aparecem inteiramente novas a cada estudo como já disse elas são adotadas de outros estudos relacionados e refinadas durante o processo e aplicadas a novos planos interpretativos nossa dupla tarefa é descobrir as estruturas conceituais que informam os atos dos nossos sujeitos o dito o discurso social e construir um sistema de análise em cujos termos o que é genérico a essas estruturas o que pertence a elas porque são o que são se destacam contra outras determinantes do comportamento humano em etnografia o dever da teoria é fornecer um vocabulário no qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo isto é sobre o papel da cultura na vida humana aí ele enfim segue aí vou deixar com vocês deixa eu só ver se esse último aqui é legal para falar também é porque é muito bom o texto não consigo parar em meio a tudo isso a minha própria exposição tem sido tentar resistir ao subjetivismo de um lado e ao cabalismo do outro tentar manter a análise das formas simbólicas tão estreitamente ligadas quanto possível aos acontecimentos sociais e ocasiões concretas o mundo público da vida comum é a interpretação pública que as pessoas dão da sua vida do seu cotidiano e organizá-la de tal forma que as conexões entre as formulações teóricas e as interpretações descritivas não sejam obscurecidas como apenas ciências negras mágicas nunca me impressionei com o argumento de que como é impossível uma objetividade completa nesses assuntos o que de fato ocorre é impossível ser objetivo porque você está falando de interpretação o tempo todo é melhor permitir que os sentimentos levem a melhor ele está dizendo não mas tem uma tem uma legitimidade em fazer isso tem uma validade é importante e tal tá bom perguntas tem um outro texto aqui dele tá anti-anti-relativismo que ele vai justamente criticar é as pessoas que dizem que não 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 existe algo uma regularidade a ser estudada pela pela antropologia em termos de cultura somente que essa cultura ela é ela é fluida ela não é estanque e ela nunca é acessível no seu todo ela é sempre acessível a partir dos seus intérpretes tá aí ele vai fazer a crítica aqui nesse segundo texto que eu botei pra vocês muito bom também eu não vou entrar nele fica como letra complementar e aí na próxima aula a gente vai continuar com o Gertz vendo o caso do a briga a briga a briga de galo em Bali que é meio que o Kula dele tá todo mundo quando fala do Malinobis que lembra do Kula quando fala do Gertz lembra da da descrição que ele faz sobre a briga de galos em Bali pra vocês verem como é que é feita uma etnografia a partir dessa visão do 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 Gertz eu queria dar também já na outra aula mas acho que não vai dar porque a gente nunca né vocês não me aguentam falando quatro horas seguidas é pra gente ver o caso que eu falei pra vocês lá do Rio de Janeiro que de um estudo que tem uma cara toda de antropólogo urbano de antropologia urbana que eu queria mostrar pra vocês mas talvez a gente deixe pra outra aula se eu botar aqui eu falo pra vocês tá como leitura complementar de repente não sei é se não a gente vem na outra aula e eu queria ver um pouquinho também depois os autores como Sérgio Buarque que vão aplicar um pouco essa ideia de interpretação da cultura que tá no no Gertz que tá no 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 Weber é no caso brasileiro né o o o Sérgio Buarque vai falar do homem cordial que é essa coisa do jeitinho brasileiro do brasileiro que tem uma dificuldade de construir o espaço público porque tudo pro brasileiro é relação pessoal tudo pro brasileiro é particular então fica difícil nesse contexto você ter um espaço público que não seja o espaço da fofoca é e e talvez o Casa Grande Sem Zala alguma coisa do Casa Grande Sem Zala que vai falar um pouco sobre essa coisa da construção do racismo no Brasil também é interpretação né da o que que se entende pelas relações raciais no Brasil mas eu vou ver como é que eu vou que a gente tem o que cinco aulas a gente tá na deixa eu contar aqui teve a primeira que foi a introdução aí teve o Rocha aí teve o Malinovski aí teve a a Peisa Perano agora teve o Gertz então a gente tem cinco aulas é isso tá bom vocês leram vocês conseguiam ler antes da aula ele não é tão complicado não eu consegui só que eu achei um pouco complicado é mas não é tanto é ficou mais fácil agora é sim ficou bem mais fácil agora de compreender porque eu realmente tava tendo essa dificuldade mas é importante vocês tentarem bater com a cara na parede um pouco mesmo porque isso força vocês aí pensando já um pouco antes da aula e vocês tentarem fazer esse esforço de ler um texto por conta própria que ao longo da vida de vocês quando vocês forem em carmaria a graduação forem pro trabalho se vocês forem mexer com antropologia ou não e forem fazer pós-graduação eventualmente vocês vão ter que aos poucos se acostumar a pegar um texto que diabo que esse cara tá dizendo aí começar a bater cabeça pra tentar interpretar fora que eu tô dando a minha interpretação do Gertz e é importante vocês tirarem a interpretação de vocês também do que vocês estão lendo por conta própria porque é assim que a gente aprende o material na cabeça vai ter sempre uma coisa que vai chamar mais a nossa atenção que a gente vai grifar que a gente vai falar nossa que sensacional e a gente vai sempre nunca procurem aprender um texto inteiro tá vocês não conseguem a não ser que vocês tenham memória idética e vocês consigam decorar o texto procurem sempre tirar do texto aquilo que chama atenção pra vocês assim o texto vai ficar com vocês o resto da vida se vocês conseguirem fazer isso então mas enfim pra aqueles que não leram pra aqueles que não terminaram de ler procurem dar mais uma lidinha porque é muito agora fica mais mais claro pra vocês entenderem eu botei também um vídeo sobre linguística como eu falei pra vocês deixa eu mostrar aqui tá em inglês tem legenda sobre características ó tá aqui ó sobre características básicas da linguística que são importantes pra entender esse tipo de raciocínio interpretativista né que a linguagem a questão da metalinguagem o que que diferencia a comunicação de um ser humano com o outro da comunicação que uma abelha faz pra outra abelha pra dizer onde é que tá o mel né nos dois casos a gente tá comunicando uma informação tá mas tem alguma coisa no ser humano que torna ele completamente diferente do que os outros animais fazem e todos os outros animais eu tô falando aí cachorro é ela até usa o exemplo do cachorro que abana o rabo tá comunicando alegria né mas isso é diferente do que o ser humano faz quando ele cria uma língua língua é um negócio mais complicado e aí tem características que diferenciam e entre essas características essa coisa de você não existe um dado da realidade que informa o sentido da língua a língua ela tem um sentido em si mesmo a partir da teia de significado que ela tece entre os falantes daquela língua sobre aqueles termos e esse significado muda ao longo do tempo então o vídeo é super didático pra isso mais perguntas vamos lá se alguém tiver alguma coisa legal pra falar reações sobre o texto o senhor vai postar hoje a atividade em relação a esse texto vou ainda não passei vou passar daqui a pouquinho procurem fazer deixa eu mostrar pra vocês como é que tá por enquanto placar depois eu vou contar esse placar no final atividades opa o que eu tô fazendo ainda não tinha postado postei agora atividades temos três por enquanto e a quarta eu vou soltar hoje aí a última da piranha como eu falei pode entregar até amanhã tem sete só entregas por depois aqui temos dez entregas e aqui temos dezesseis entregas vocês veem que vai caindo a produtividade do aluno começa a cansar mas tentem fazer depois isso aqui eu vou contar quantos cada um fez pra dar nota no final e não sei se eu vou passar prova uma prova uma avaliação final vou pensar isso mais próximo ainda tô vendo como é que os outros professores vão fazer depois vou até perguntar pra vocês porque essa coisa de passar prova você estando em casa não sei se tem muito sentido mas a gente vai ver às vezes até é bom porque a galera que perdeu muitos trabalhos tem uma chance de recuperar um pouco a nota fazendo prova e se eu ficar só nos trabalhos de repente o neguinho que entregou só cinco trabalhos vai ficar com cinco e aí quanto é a média pra passar vocês vocês sabem? como é que é a nota de vocês? você tem que tirar cinco pra passar menos que cinco tá reprovado mas de cinco pra cima tá passado é isso? se eu não me engano é faz tanto tempo que eu nem lembro direito mas acho que é assim faz tanto tempo que eu não sou reprovado em nada que eu não lembro professor não, não é isso não aluno foda é foda mas quando a pessoa tira cinco ira ficar muito ruim imagina imagina então tem que fazer uns trabalhinhos aí como eu falei eu não vou dar nota nos trabalhos mas eu vou ler e reagir e por favor não copiem na internet porque o importante do trabalho é o exercício de vocês escreverem mesmo que seja mal escrito mesmo que fique ruim mesmo que vocês entendam de uma maneira meio bagunçada o texto não tem problema é importante o exercício de vocês tentarem ler e tentar responder a partir da leitura tá? às vezes eu vi eu vi uns eu fiz uns dois trabalhos muito bem escritos muito iguais eu fui olhar e vi na internet passei direto as coisas eu botei no Google eu falei eita caramba não façam isso tentem fazer pode ficar ruim não tem problema mas tentem fazer e aí eu sei se de repente se a galera ficar muito mal aí nessa contagem aí a gente faz uma prova dá um peso pra prova aí pra se compensa um pouco uma ou duas no máximo já falei isso no começo uma ou duas páginas no máximo não precisa ser grande eu sei que vocês tem muitas coisas pra fazer durante a semana mas as aulas estão mais curtas também então vocês estão com tempo pra fazer as coisas ninguém tá dando quatro, cinco horas de aula aqui nas outras disciplinas se não me engano é até menos aula que vocês estão tendo então dá tempo pra vocês gastarem esse tempinho aí da tarde pra fazer os exercícios tá bom? os que tem feito tem ficado ótimos eu tô adorando os textos de vocês muito bem escritos mesmo né às vezes muito assim resumo no estilo fichamento sem muita opinião mas sim super bem escritos alguns outros mais opinativos que aí escapam um pouco do texto mas é legal de ver isso também é é e às vezes não tão bem escritos mas mais originais inclusive então eu gosto de ver isso também tá? daqui a pouco eu passo o dessa semana e o de o da semana passada como eu falei eu tinha esquecido de botar o prazo que geralmente é uma semana então eu vou deixar o prazo até amanhã então quem quiser fazer ainda dá tempo aí de hoje pra amanhã já que vocês estão fazendo da semana passada ainda eu passo da próxima semana tá bom? de nada Leandro tô aqui pra isso tá bom? sem mais dúvidas a gente a gente conclui aí semana que vem tem mais guias